Hoje concluímos uma etapa de nossas vidas E essa sem dúvidas é apenas uma das questões que estão por vir Nada é mais real que aprender maneiras simples de viver Tudo é tão normal se a gente não se cansa nunca de aprender Sempre olhar como se fosse a primeira vez Se espantar como criança a perguntar porquês Vamos flutuar em um balão que sobrevoa o amanhecer Vamos navegar entre os navios no horizonte a se perder Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser E afinal eu quero apenas estar com você Sombras no céu já vem o anoitecer também Com seus milhões de estrelas que iluminarão Mais uma vez com a palidez da sua luz A imensidão que a gente vê E aí 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 Nada é mais real que aprender maneiras simples de viver Tudo é tão normal se a gente não se cansa nunca de aprender Nos lembrar Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sombras no céu já vem o anoitecer também Com seus milhões já vem o anoitecer também Com seus milhões de estrelas que iluminarão Mais uma vez com a palidez da sua luz A imensidão que a gente vê E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto